Suposto pente-fino do BPC Barra Luz. Beleza, Caco, antes de começar esse assunto, me coloque, por favor, aí, se você recebeu o slide número 1. Meus amigos, a gente recebe por dias, por dia, dezenas de comentários. Todos os dias, pessoas que comentam, criticam, ajudam, fazem o canal, fazem perguntas. E uma boa parcela dessas pessoas até se preocupam quando acontece qualquer informação equivocada ou boato na rede sobre perdas de benefícios. Por isso que eu sempre falo, Caco, quando se vai falar sobre concessão de benefícios é muito bom. Porque todo mundo está esperando. Mas quando parto para pente-fino, quando parto para corte, suspensão, aí a coisa muda de figura. Vejam aqui o que diz Lúcia Rodrigues. Está aí, há oito minutos. Professor Walter, eu também fico muito triste e preocupada. Tenho muito medo de que minha irmã perca seu benefício. Ela é deficiente. Teve paralisia infantil aos nove anos de idade. A paralisia também mexeu com o cérebro. Hoje ela está com 60 anos de idade. Eu tenho 61 anos. Somos só nós duas. Cuido dela, sou curadora definitiva. Não tenho condições de trabalho nenhum. Rezo cada segundo da minha vida pedindo aos céus para que ela não venha a perder o benefício. Deus abençoe sempre o Senhor por lutar por nós. Eu fiz questão de pedir ao meu pessoal lá da Mais Informática, em cima da hora, que fizesse esse slide, para mostrar a preocupação dessas pessoas. Vejam que uma tem 60 anos, a outra 61. Só as duas no mundo para sobreviver com um salário mínimo. E dando graça aos céus. Aí aparecem pessoas para ganhar dinheiro em cima desse pessoal. E faz live, faz vídeo, apenas para aterrorizar essas pessoas. A gente não pode se calar. Vejam bem. Pessoas que precisam do benefício se desesperam. Aí, Lúcia Rodrigues está aí há oito minutos. Foi até um vídeo que eu fiz desmentindo. Desmentindo, está aí a direita. Governo não quer acabar com a aposentadoria por invalidez. Claro que não. Sempre aparece esse tipo de vídeo. E as pessoas ganhando dinheiro em cima do sofrimento alheio. É isso que eu não posso concordar. Está aí. É apenas um das centenas que aparecem aqui no canal. Pessoas chorando. Me mandam até prints, fotos de geladeira sem nada. Esse pessoal sofrido. E ainda pessoas que fazem vídeos ganhando dinheiro em cima do sofrimento alheio. Então, Lúcia Rodrigues, a irmã dela recebe BPC Barra Loas. Lúcia não pode trabalhar porque cuida da irmã. Duas pessoas no mundo só, sem mais ninguém. E as pessoas fazem vídeo para fazer medo a essas pessoas. Lúcia Rodrigues, ninguém vai tomar a aposentadoria. Aquela chama aposentadoria, mas não é. É o BPC Barra Loas. Ninguém vai tomar. Porque o INSS já tem um histórico da sua irmã. Eles sabem que a sua irmã teve paralisia infantil. E, infelizmente, é irreversível. Ela vai receber o benefício dela até o último dia da vida dela. Pode ficar despreocupada. Eu estou afirmando que a irmã dela, pelo histórico dela de paralisia infantil, que afetou até o cérebro, ela vai continuar recebendo o benefício dela até o último dia da vida dela neste plano. Com certeza absoluta. Porque são direitos reconhecidos pela nossa Carta Magna. Caco, o que me deixa triste é que pessoas ganham em cima do sofrimento alheio. Então, isso vai para todos que recebem BPC Barra Loas. Não tem nenhum pente fino, meus amigos. Não tem. O que está havendo é o que já acontece desde 2019. Aquela revisão administrativa. O INSS não vai chamar ninguém para fazer perícia médica. Muito menos uma pessoa que teve paralisia infantil aos 9 anos e está recebendo benefício a esse tempo todo. faz 51 anos que essa pessoa tem a doença, infelizmente, tem a paralisia infantil. Nenhuma perspectiva que vá melhorar ou entrar para o mercado de trabalho. Não existe nenhuma previsão de pente fino em nenhum benefício, nem BPC, nem aposentadoria por invalidez, nem auxílio-doença. Está havendo aquela revisão que vem acontecendo desde 2019. Administrativa. Saber se falta um documento, saber se falta uma assinatura, se um documento está legível ou não. Isso todos nós já sabemos. Não precisa fazer medo desse pessoal. Não existe nenhuma perspectiva ainda. Ninguém falou nada sobre nenhum pente fino em 2022. Ninguém. Quando eu falo ninguém, são os órgãos oficiais. Então, aí está respondida a primeira pergunta. E aí está respondida a primeira pergunta.